Olá fantasmas desocupados do Titanic, olá fantasmas desocupadas da Titanic, eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje chegou agora em 2022 um filmeco B que parece tentar surfar no hype do clássico Titanic. Mas Otávio, que hype? O Titanic é de 97. Pois é, vai entender. Essa porcaria é de uma plataforma de streaming gringa chamada Tube, que me pareceu ser gratuita. Pelo menos só com o VPN eu consegui acessar e até mesmo sem fazer registro, o que me leva a suspeitar ainda mais sobre os objetivos dessa produção, o que é tão ruim que cansa. Mas se você quiser saber porquê, vem comigo nessa que tá começando mais um episódio doce... Com um molhado retorno de fantasmas materialistas que não conseguem desapegar dos seus cacareco véio e aparecem pra dar uma bafurada de pinga na cara de uma cambada de gente porre. Um pessoal rico que não tem onde gastar dinheiro inventa de fazer uma réplica do Titanic cheia de tranqueira do povo do navio original dentro. Porém, já na viagem inaugural, uma guria faz umas mandingas pesadas pros fantasmas virem buscar tudo de volta. E aí eles saem caçando geral até que o navio novo ganhe o mesmo destino do deles. É que eles devem ser supersticiosos, né? Se não fizer igualzinho como foi antes, deve dar azar. Vocês que já conhecem esse quadro já viram todo tipo de filme ruim aqui, né? Tem aqueles trash de propósito pra fazer graça, aqueles que falham em ser trash, aqueles que tentam apavorar mas falham miseravelmente também, até aqueles cujos realizadores não têm qualquer noção de como fazer um filme. Porém, hoje, Titanic 666 parece inaugurar uma nova categoria aqui no nosso hall do desprestígio. O de filmes lavagem de dinheiro. Olha só, pessoal do filme, se tiver envolvimento com máfia mesmo, fica chateado comigo não, tá? É piada. Porque, apesar de ser um filme de baixo orçamento, dá pra notar que gastaram uma graninha significante aqui, que tem alguns profissionais minimamente competentes envolvidos na parte técnica, e que os atores não são necessariamente uma vergonha. Ou não seriam se tivessem um roteiro, uma direção que tivessem a fim de trabalhar. O tempo todo soa como se eles soubessem que tá uma merda, mas eles não tão nem aí. Mas aí é que embola o cérebro. Se sabem que não tá bom e não tão tentando fazer graça, qual é a desse projeto, então? Tudo começa com uma reconstituição mochiba do filme de 97, com o povo caindo no mar, com esse efeitão show, e um casal gritando É referência sutil essa, ninguém notou. Povo azucrinado, a muiazinha entra no bote, dão descarga nele com mais um efeito de 50ª categoria, ela cai na água, navio apaga, ela sobe no bote, navio afunda, e eles voltam a se chamar. E aí, como o cidadão aí tava com calor, ele resolve dar um mergulhinho. E aí só sobra o chapéu dele, que se aproxima da moça, porque alguém fora de campo deve ter jogado uma aguinha pra ajudar, né? Enquanto isso, a muia é chia, e se prepara pra apanhar o chapéu, no que o filme faz suspense, e o tal Charles, todo chechelento e full pistola, Deixa o meu chapéu quieto, sua vagabunda desgranada. E puxa ela pra se banhar também naquele oceano refrescante. O cara acabou de padecer e já virou espírito zombeteiro. Esse aí não quer perder tempo mesmo. Cartela de título, créditos iniciais com um monte de objeto e um navio descendo até chegar nas profundezas do oceano, de onde vem uma transição em raccord pra mostrar o novo navio. Viu que eu tô dizendo que tem gente que parece que sabe fazer um negócio aí dos trabalhos, das coisas? Parece gráfico de jogo de simulador? Parece, mas até daria pra tapear, se o filme fosse bom. Tá lá o majestoso navio de plástico Titanic 3 pronto pra zarpar. Uma curiosidade é que é Titanic 3 e não 2, porque o 2 tá realmente em construção, no momento, na realidade. E não é Titanic 666, porque esse título é só golpe. Ninguém perguntou? Ok. E começaram a chegar os ilustres, mas nem tanto, passageiros que vão passar por essa experiência incrível, mas nem tanto. Olha só esses dois, é um casal de influenciadores digitais super gente boa. Uma fã deles, com uma interpretação mais falsa do que elogio de primeiro encontro, take do navio, influenciadores sendo insuportáveis, take do navio, a capitã apresentando o chefe de segurança à tripulação e take do navio. Pois é, o troço nem zapou ainda e o filme já encheu o saco com esses planos de estabelecimento do navio. E te falar, essa maquete digital vai ser usada, viu? Menino, eles vão fazer render cada centavo que gastaram com essa porcaria. E finalmente zapou essa porcaria. Eita, beleza, vamos lá. Com esse takezão show cheio de boneco do The Sims, olha, andando pra lá e pra cá. Ei, gente dando tchau, gente brindando, influenciadores fazendo merda, tripulação tripulando. Cansei, vamos logo pra história. Mas antes, mais um take do navio só pra gente não perder o costume. E agora sim. No convés das malas, uma dona chica sai de dentro de uma mala com carinha de quem foi muito malandra, sai andando pelo navio até chegar no saguão de exposição de itens recuperados do Titanic original e começa a se engraçar com o violino. Mas essa sem vergonha aí, se não dura muito tempo, porque o dono das peças aparece e já chega esculhambando a malandra. Aí ele dá uma palestrinha enquanto ela faz aquela carinha de malévola de Wanda em Doutor Estranho 2, reclama que o cara pegou itens dos mortos só mexendo as partes debaixo do berço. A parte superior dos berços dela é travada, ela fala só chega. Não pega os itens das pessoas que estão mortas, porque elas estão mortas, elas vão se importar muito, porque ele faz um monte de sentido pra elas terem um violinho. Então pega um grampo de cabelo, faz mais uma carinha de Wanda safada e vai embora. Agora ela chega no compartimento de tranqueiras do navio, se esfrega na foto de um cara que seria o bisavô dela, ok, pega um livro místico no qual ela dá uma bitoca, faz carinha de quem tá gostando demais e então começa a entoar umas mandingas sem sentido. E agora no meio dessa mandinga ela mete um monte de pataquada aleatória que ela vai tirando da cartola, assim, vai sugerindo no set e ela vai fazendo, vai fazendo. E no final das contas, botaram, foi tudo. Assopra cannabis, taca areia no livro, espalha poeira, reza um pouquinho, assopra de novo, abusa de um grampo de cabelo, olha pro nada, lanha a mão, dá uma gemidinha, meleca a foto do biso, se lambuza, exige que o povo da Terra dos Pés Juntos apareça e tem um orgasmo. E o negócio foi tão pauleira que deu ventania e até ressuscitou os mortos. Pense numa gordura da pélvessa. E o primeiro a aparecer foi o bisavô dela, que antes era o capitão do Titanic original e agora virou um fantasma caolho. Por quê? Não me pergunte. Aí ele entrega a fumacinha pra ela, vira as costas e dá uma bafurada na câmera. Deve ser pra limpar, né? Pois é, como vocês podem ver, o filme vai jogando uma ideia biruta atrás da outra pra ver se alguma cola. Não cola, mas a gente finge que cola pra não perder a amizade. Enquanto todo esse trecho da moiezinha Urucubenta vai sendo enrolado ao longo de 20 minutos, o filme intercala insistindo em acompanhar os influenciadores digitais enquanto eles continuam fazendo nada a não ser torrar o nosso saco. Olha só pra mim, eu sou uma influenciadora digital, eu sou insuportável, eu uso bandana do chiclete com banana e falo com voz nojenta enquanto mostro um monte de nada sem nenhuma importância. E como se alguém ligasse, o filme insiste em mostrar eles no hall, esbarrando no colecionador, no corredor, no quarto, na casa de máquinas, o urubu servando a vandinha mandigueira, conversando água com a fã insuportável, esbarrando de novo no colecionador, causando tumulto, mostrando linguinha pra mostrar que é nojenta, se pegando, tudo pra quê? Pra serem os primeiros a irem pro braço do capeta. Sério, toda essa tensão, eles não têm nenhuma importância nessa birosca, minha nossa senhora do perpétuo de Deus me livre. Na verdade, ninguém tem importância, o filme não tem nem protagonista, é um monte de gente aleatória que vem e fala dois litros de groselha e sai. Mas, pelo menos, finalmente o filme começa a dar fim nessa cambada de gente chata do cara. A começar por esses dois, como eu ia dizendo. Um violinista fantasma caolho aparece, toca uma musiquinha, dá uma desafinada, quis aparecer na câmera e isso fez o carinha ser puxado por um mini tornado pessoal. E depois a rainha da pelasakice morreu de desafinação, porque é o melhor jeito que eu tenho pra descrever isso aí. Deve ser porque ela tem ouvido absoluto, aí machuca até quando alguém desafina. E agora, mesmo que brote um alívio na gente por não ter que aguentar mais essas criaturas execráveis, a coisa não melhora muito porque o resto é tão execrável quanto. E antes que o filme acabe logo com esse rebanho de gente porrindo cabrum, a gente vai ter que aguentar o colecionador Mauricinho tentando vender as bunjingangas deles a qualquer criatura bípede, o conluio que ele faz com o cara da segurança, porque na cabeça de quem criou essa jossa, o colecionador não conseguiria vender artefatos raros do Titanic sozinho. A capitã fingindo ter alguma moral, mesmo que num navio tão luxuoso no quarto dela não tenha nada melhor do que uma TV de plasma. O povo repercutindo as mortes dos influenciadores. Sim, porque não basta eles torrarem a nossa paciência em vida, depois que viram presunto ainda continuam drenando a nossa energia vital. Mas eu vou poupar vocês dessa minha investigação. Vamos logo partir pro esse Joelinton aí na casa de máquinas, que viu um fantasma e perdeu a cabeça, literalmente. É pra você ver como esse filme é criminoso. Tanta gente chata pra despachar logo pro colo do tinhoso, mas mata logo o operário que acabou de aparecer e não fez nada, coitado. Aí a capitã descobre que o navio tá passeando entre icebergs e tá desgovernado, e na maior tranquilidade vai tirar satisfação com a sua equipe. Ah, coisa mais normal do mundo, um monte de iceberg, vou dar uns drifts aqui. Então ela descobre que o navio tá fora de comando, aí sim ela perde a paciência com o Stanso, que só fica lá apertando o botãozinho, e lhes mete um esporro bendado. Agora sim ela vai mostrar que veio! A gente pensa. Mas não vai não. Ela fica só perambulando pra lá e pra cá. Era só o que faltava. Capitã de navio com complexo de office boy. Pausa pra uma fantasma caolha qualquer ficar com recalque por causa de um colar e matar essa tia com o poder do bafo. Tá vendo? Isso que dá chupar house preto com gelo no inverno. E voltamos à capitã passeadora da estrela. Mulher, o que você precisa é de mais funcionários, um assistente, estagiário, capanga, lacai, ou qualquer coisa que te permita se concentrar em tarefas mais bobas, como não bater um navio num iceberg. Aí o que ela faz? Mete o bedelho no que não entende e explode o motor do navio. O navio fica então à deriva. Esse carinha, pra demonstrar proatividade, continua digitando qualquer coisa na tela, até mesmo quando ele não tá olhando. Ele, pelo visto, deve fazer... Não sei. Perdi a piada. Nisso, o colecionador faz cosplay de menino do sexto sentido e começa a ver fantasma em tudo que é lugar. O crioso, e que eu ainda não entendi, é que os bichos desse filme manifestam seu poder abrindo a boca. Olha lá. Abriu o bocão, prendeu a mão do coisinha. Abriu de novo, prendeu a outra. Aí fica piscando que nem lâmpada fluorescente mal encaixada e dá uma baforada de Halls de novo. Morreu? Né. A gente não tem essa sorte. Ele ainda vai ter muito a nos apurrinhar com suas frases gaguejadas e inacabadas. Mas do jeitinho dele, consegue comunicar que tem um monte de fantasma muito louco no navio. Aí eles saem dali e vão pra algum lugar que eu não me importo e de um jeito completamente largado, esbarram na vandinha mandingueira que conversa uma meia dúzia de água cheia de lé sem cré. Meu bisavô era o motorista do Titanic. Aí ele bateu numa pedra, o navio caiu numa ribanceira e desde então o povo da minha família ouve vozes. Rapaz, te falar o nome disso é esquizofrenia. Mas a gente tem pesadelos também. Ah, mas isso aí é quando você dorme de bucho cheio com a barriga pra cima. Mas agora as vozes e os pesadelos diminuíram. Prontão, não tem nem o que a gente discutir aqui. Acabou o assunto. Mas eles voltaram quando você captou os cacarecos do povo morrido tudo lá no mar. Minha filha, é só tomar uns remedinho que passa. Vai por mim. Remedinho, meu c***. Eu quero soltar os fantasmas tudo. E se eu soltar os fantasmas tudo, é porque eu mereci. Agora o bagulho começa a ficar sinistro. Fantasma com mau contato aparece no corredor, lasca o bafo pra cima do Jorge e o colecionador sai afuado com mais de mil até encontrar uma fantasma despida no banheiro. É porque essa é uma alma pelada. Enquanto isso, o Josias e o Segurança levam a Vandinha Urucubaca pra uma sala fechada. Josias fica azucrinado e passa a cantar Como o Zaqueu, eu vou subir. Ouvindo isso, a Vanda, sem um comando condizente, dá direção, se escangalha de rir e começa a dançar. A porta fecha, o Capitão Caolho aparece e o Segurança lasca o pé no vagabundo, mas passa varado, ricocheteia e acerta o Josias. O Capitão caminha na maciota, a Vanda faz carinha de vilã e recebe um hálito tão fresco e popotizante na fuça que até faz faltar energia no barco. Aí o fantasma se taca pra dentro do corpo da bisneta e possui ela. Não no sentido do incesto, no sentido do capirotice mesmo. No que a dita cuja ganha superpoderes, se transforma na feiticeira escarlate de uma vez por todas, rumo ao desprovido capilar na parede e sai andando pelo corredor com o cara de Vou matar o doutor estranho. Josias levanta, ora mais um cadinho, mas quem tava ouvindo foi essa besta fera que fica piscando na tela pra que a gente não perceba a maquiagem fubuya e com seu poder de piscagem randômica faz o coitado do Josias morrer de tanto fazer força pra cagar. Mandingueira escarlate aparece na sala de comando e continua capturando o povo pelo pescoço com seu poder da psico... psiqui... psico... poder da mente. E nessa hora que a Capitã finalmente podia fazer alguma coisa de útil nessa bregueça, sei lá, uma cadeirada no coco, um telefone sem fio, um pescotapa de meio metro, uma voadora do Lindomar, um pedala robinho, o que fosse. Mas não, ela fica só lá. Derrama, senhor, derrama, senhor, derrama sobre essa peste o seu amor. O que, claro, só atiça a vagabruxa que fica toda veiuda, rachada, cheia de raios, sei lá que bobônica serena é isso, e segue no seu objetivo de arrebentar o barco na pedra de gelo. Mas antes, ela arranca o tamboque do gogó pra ver se consegue tirar um pedaço de milho de pipoca que tava entalado na garganta tem três dias, coitado. Agora ela consegue. E o navio finalmente bateu. Agora vai. E não é que o negócio era de plástico mesmo? Acabou de bater e já começa a afundar bem ligeiro. Aí começa aquele corre-corre, empurra-empurra, uma fartura danada de dedo no... e gritaria. Então, o segurança do Coculiso começa a surrupiar as joias da coleção do navio e quem aparece pra tirar satisfação é a influenciadora digital que acabou de morrer e já virou assombração com a olha. Gente, mas com obsessão do povo desse filme pra tirar os oi do fantasma tudo? E convenhamos, o que é que essa peste tem a ver com as joias pra vir atazanar o careca? A menos que... Hum... Faz sentido. Já saquei qual é a dela. Você é careca? Não sabe que eu não gosto de homem careca. E tome-lhe bafo de pinga congelado com efeito especial feito num pente um 386, um pedaço de chroma aqui vazando, uma beleza, olha. Primou. É isso que eu digo, não quer pagar os efeitos com dinheiro? Quer dar duas coxinhas e um caldo de cana? Dá nisso. Mas... Botou o linguão de máscara pra fora e convenceu o careca a se matar. Olha que desespero. Mas aperreio com afundamento, um monte de figurantes sem saber pra onde ir, os atores redirecionando eles e se agarrando num corrimão e jogando o corpo pra trás pra fingir que tá tentando se segurar. Violinista fantasma dá uma rajada de ar fatal e quem já parece fantasma agórico e sem olho agora é o careca. Rapaz, mas esse contágio tá cada vez mais ligeiro. O povo não pensa duas vezes e já quer virar fantasma. Aí ele faz cair um bote em cima dessa tia aí que fica só esperando o bote cair. Mas viram só o que aconteceu aqui? Ele não abriu o bocão. Quer dizer que o bocão e a bafurada é só pra fazer VT pra câmera? Olha onde esse mundo vai parar, gente. É uma vontade tão grande de aparecer que daqui a pouco só faltam esses fantasmas fazerem dancinha com o chicote de fora na beira da piscina. O povo evacua do navio, não do toba. Bote despenca, capitã grita, navio afunda, fim? Ainda não. O colecionista Mauricinho aparece num bote sozinho. De onde ele tirou esse bote? Não faço a menor ideia. Mas como eu também não me importo, a gente segue em frente pra acabar logo. porque a capitã aparece, entra no bote dele e ele morre de repente, ela chora e ele continua morrido até que vira bicho e avança na câmera. E acabou. É isso aí. É filmão assim, papizeira. Titanic de 97? Vixi, nem lembro depois dessa obra conhecida da prima. Mas Otávio, você disse que o filme era cheio de takes de estabelecimento do navio e durante a sua narração não apareceu nenhum? Então, é que esses takes de fato aparecem a cada dois minutos. A direção deve ter ficado com medo da gente esquecer que o filme se passa dentro de um navio, sei lá. Então eu omiti pra não ficar chato. Mas, não se preocupe porque a gente fez um compilado aqui pra você. Ó lá. Inclusive, se a gente adicionasse nesse compilado a parte do navio afundando, dava pra contar o filme todo só com esses takes e ainda seria um filme melhor. E essa é a minha reação enquanto eu assistia o filme. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Aham. Tá. E... Não, isso não é assustador. Vai ficar aí pra essa boca aberta. É porque eu tenho hora, né? Ok. Tá bom. Deu, deu, deu. Tchau, gente. Tchau.